oi pessoal boa noite alegria estar aqui com vocês está dando para ver aqui várias carinhas conhecidas é uma satisfação vamos dar mais um minutinho para a gente começar quem está aqui com a gente hoje o juliano prado eo talentoso amigo juba de longa data juba dá um oi pra turma fala pessoal tudo bem fala carlão tudo bem bom te ver aqui também você está no mudo aí só estamos vendo gente boa aqui depois vamos ter a oportunidade de conversar também carlão depois olha o osório aí bacana hein bernardo gribel quanto tempo hein adriano você conseguiu resolver botar uma equipe de peso junto aqui hein é a turma é muito boa carlão e o leo osório é um dos nossos premiados ele tá em todas bernardo também e a peraí eu vi eu vi o alexandre barros aqui e esperar um pouquinho mais né vamos dar mais 30 segundos aí a gente e aí e agora a gente basta aqui no meio aqui ó o roberto guarda ali também acabou de entrar o nelson aqui deve ser o nelson castanheira só gente conhecida olá juliano olá adriano tudo bem a gente tudo bem vamos lá muito bom pessoal alegria estar aqui com vocês alguns de vocês já participam desses encontros sempre às oito horas outros estão chegando hoje então eu não quero ser repetitivo a gente criou esse formato de webinar para ser algo objetivo tem exatamente uma hora de duração o nosso recorde atrás foram oito minutos não atrás a gente começou no horário mas estava tão empolgante que passou um pouquinho é a gente começa sempre num bate-papo o juliano vai colocando algumas ideias dele e vocês vão começar a me bombardear com as suas perguntas então já é legal todo mundo procurar na ferramenta onde fica o chat eu vou mandar uma mensagem para vocês agora para vocês receberem já identificarem onde é as perguntas vocês vão enviar por lá vai chegar um certo ponto que está bem aquecido em que eu vou começar a trazer as perguntas para o juliano responder eu também vou responder algumas os dois respondem enfim a ideia é sempre fazer um debate interessante então não hesitem em mandar suas mensagens suas perguntas e suas opiniões o nosso combinado é responder a tudo com devido cuidado então não vai ter resposta curta e lacônica e não vai ter resposta sem profundidade nós vamos fazer a coisa direitinho o número tem sido crescente de pessoas começou como uma micro iniciativa e hoje está ficando grande isso mostra que as pessoas estão buscando comunicação e conteúdo de qualidade e tem ainda mais três semanas pela frente dentro da nossa perspectiva de planejamento que eu já discuti isso com vocês também a fase 1 que é aquela fase em que você estabelece um critério para gerir a crise em que você pensa em contingência quem não fez já deveria ter feito é bom correr porque agora nós vamos focar na chamada fase 2 do planejamento o que é essa fase 2 do planejamento? é uma camada em que você tem que se organizar para você operar ano 2020 e ano 2021 lembrando nada vai ser igual a antes absolutamente nada lembrança número 2 as crises vêm e vão embora de maneira errática como diria o Nassim Taleb são cisnes negros não tem como você prever a única certeza absoluta que a gente pode ter é de que a crise termina e a palavra que está na minha cabeça hoje para essa fase 2 de planejamento é uma combinação da palavra resiliência com a palavra agilidade no nosso entendimento quem tiver resiliência para acusar o choque que já recebeu e ter força para alavancar e para operar no mercado com maior velocidade que os concorrentes vão ser as empresas que vão ter sucesso se você entender que a gente não tem certeza de muita coisa essa não é a hora de você buscar precisão essa é a hora de você buscar velocidade e de você reagir então é exatamente dentro desse contexto que eu convidei o Juliano para estar aqui o Juliano é uma pessoa muito especial para mim quem me conhece sabe da nossa amizade nós trabalhamos juntos na Shell durante um bom tempo num projeto maravilhoso e desde então eu acompanho a carreira do Juliano aqui no Reputo um dos melhores executivos hoje no mercado brasileiro ele fez uma carreira brilhante dentro da Shell no Brasil e fora do Brasil depois disso ele trabalhou na Raizem da Raizem com o Cosan e dentro da história toda de Cosan ele deu uma reviravolta na vida e hoje ele é CEO dessa companhia que é a Pele que eu prefiro deixar para ele contar Juba, joguei a bola para você um pouco Obrigado Adriano Boa noite pessoal eu conheço bastante muitas pessoas que estão aqui na vídeo é muito legal ter essa oportunidade é um grande prazer estar aqui obrigado pelo convite Adriano para aqueles que não me conhecem falar um pouco mais de mim eu sou engenheiro sou carioca vivendo em São Paulo sou casado tenho três filhos maravilhosos e na minha carreira profissional começou em 96 ou seja quase 24 anos atrás dentro do grupo Shell trabalhei muitos anos no grupo não somente América Latina Brasil como também Europa fiz alguns trabalhos Ásia fora antes depois eu migrei para a Raizem fiz parte do grupo de portfólio que formou a Raizem a JV que foi uma joint venture 50-50 entre a Cosan e a Shell nós formamos a Raizem em 2010 minha última posição na Raizem eu estava como CEO da Raizem Energia ou seja, eu cuidava de todas as operações e venho há dois anos como diretor executivo do grupo Cosan e nesse tempo em paralelo eu fui atribuído realmente a missão de lançar uma fintech dentro do grupo em parceria com outro grupo muito grande que eu vou explicar daqui para frente então eu acho que tem bastante história para contar e talvez o que difere Adriano se você me permite eu assisti alguns webinars anteriores que foram muito positivos mas acho que a gente tem uma história para contar o que é diferente no digital numa empresa startup em relação às empresas tradicionais que a gente viu até agora eu conheci o Adriano na Shell acho que em 98 ou 99 junto com alguns de vocês que estão aqui presentes profissional que eu admiro muito porque sempre admirei um grande amigo pessoal também então muito obrigado é um grande prazer e que comece realmente o nosso bate-papo vamos dar a largada vai lá conta para a gente que história é essa da Peile como é que pode uma Peile dentro de um grupo Cosan qual é o nexo disso tudo de você ter uma grande companhia dessa que opera comodice agronegócio investindo numa iniciativa digital é uma ótima pergunta tá na verdade o grupo Cosan é formado por seis empresas de uma forma geral a Raizen que vocês conhecem não só pela parte dos postos Shell quanto também da parte da produção de açúcar de etanol e energia a Congás companhia de gás aqui a Rumo distribuidora e ferrovia que é a distribuição logística e ferrovias a Muv a parte de lubrificantes a Peile e a Tri essas duas foram novas é uma empresa que tem um grupo que tem um faturamento na ordem de 100 bilhões de reais tem 40 mil funcionários e tem um contato acho que esse é um ponto muito importante além da dimensão do grupo tem um contato com mais ou menos 20 milhões de pessoas ou clientes todos os dias então no meio de 2018 os executivos do grupo foram para diversos lugares parte para Israel parte para China parte para Singularity e lá a grande pergunta que estava na nossa cabeça era o que nós podemos fazer diferente de inovação a gente entendia que inovação fazia parte de cada área cada departamento cada grupo presente ali dentro mas o que a gente poderia fazer que seria disruptivo ou conhecido como Horizonte 3 da Singularity entendendo que não é uma inovação lateral ou incremental mas seria de fato um novo produto um novo negócio um novo business com grandes riscos associados mas que a gente entendia que em algum momento teria uma correlação muito forte e aí veio a ideia de digitalizar os fluxos financeiros do negócio do grupo pensando no tamanho do grupo que eu acabei de comentar a gente naquele momento não sabia se seria uma wallet uma carteira digital não sabia se seria um banco digital uma currency até o que a gente tinha em mente é que tinha uma oportunidade muito grande de reduzir custos financeiros uma oportunidade muito grande de tirar os custos intermediários que a gente pagava realmente e aí entrando mais a fundo no detalhe no início era só um slide powerpoint que depois virou uma empresa uma empresa que está crescendo bastante graças a Deus mas aí nós nos tocamos realmente da questão do B2C poxa vamos começar sim vamos digitalizar o grupo mas vamos fazer um teste B2C vamos fazer um wallet entender como é que a gente vai fazer a nossa relação com o nosso consumidor nós fizemos um MVP um Minimal Viable Product para quem não conhece é uma coisa que a gente não tem orgulho mas é aquele produto que a gente tem que colocar para testar realmente no mercado fizemos isso em dois meses e meio numa grande parceria parceria com o Banco Topaz e com a empresa Forol de Porto Alegre dois grandes parceiros estratégicos que até hoje estão muito próximos de nós se não fosse essa parceria essa forma de trabalhar em conjunto esse pilar forte da pele não teria saído e fizemos um teste beta em Porto Alegre na época por três meses então foram dois meses e meio de construção três meses de teste beta janeiro de 2019 a gente lançava nas stores tanto no Android quanto no iOS o início da operação provavelmente dito para quem tinha pouca relação com o mercado financeiro ou fintech ou digital foi um aprendizado absurdo nós fizemos questão de fazer uma infraestrutura muito robusta a nossa linha sempre foi tecnologia 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 nós somos uma equipe enxuta tem vários talentos dentro do time talentos é a linha de contratação do time mas a tecnologia sempre foi um mantra dentro do nosso negócio e eu acho que deu certo no primeiro ano nós tivemos aí 1 milhão e 200 1,2 milhão de downloads que é bastante considerando que a gente começou também a fazer o marketing digital em abril fechamos uma parceria com a Cielo para aceitar a Payne mais de um milhão e meio de lojistas no Brasil inteiro tivemos a disponibilidade do app de 99.9 ou seja quase 100% e fizemos ainda uma parceria com 20 grandes shopping centers uma rede Tenco que era a rede do interior toda do Brasil e até a própria BR Malls chegamos a assinar também um trabalho com um outro shopping center grande daqui de São Paulo conhecido uma marca famosa foi um negócio muito forte bem acima até do que a gente poderia prever para o nosso primeiro ano de operação e aí logo em seguida para fechar um pouco dessa criação da Payne a gente fez uma integração com o aplicativo da empresa já existente do grupo já existente que é o Shellbox Shellbox é um aplicativo B2C um aplicativo para o consumidor final nos postos Shell é um sucesso hoje tem mais de 5 milhões de usuários usando frequentemente e a gente fez também um trabalho de conciliação das transações a gente começou a fazer também o back office dessa relação B2C acho que foi o nosso primeiro passo de fato como B2B então foi uma empresa que pensava em como digitalizar dinheiro começou trabalhando nos clientes que nós tínhamos no B2C os números foram muito bons fechamos uma infraestrutura e tecnologia muito forte e daí fomos para o B2B nessa parceria junto com o Shellbox isso é um pouco da história do que foi a Payne é claro que eu resumi aí bastante mas teve um aprendizado absurdo e como qualquer startup eu acho que startup independente dela estar em um grupo grande ou um grupo pequeno Adriano a gente apanha muito também eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem de positivo foi que o grupo nos deu a força da escala da relação comercial do grupo mas ao mesmo tempo nos deu um firewall de deixar a gente ser uma startup de fato de deixar a gente ter a nossa própria cultura nossos próprios pilares nossa própria forma de andar nossos próprios processos isso fez com que a Payne fosse uma empresa ágil do início ao fim Ruba tem uma pergunta minha para você nesse ponto depois tem uma do Carlão a minha pergunta é a seguinte a gente já sabe que quando a gente está entrando no mercado novo e de fato fintech naquela ocasião ainda hoje é um mercado novo em que a gente está descobrindo um esforço grande é você ensinar as pessoas o que você está oferecendo porque se você não fizer isso as pessoas nunca vão considerar a sua hipótese como uma hipótese existente como é que foi isso para a Payne então a gente começou com um trabalho comercial no ponto de venda nós tínhamos acho que a gente foi evoluindo ao longo do tempo tanto no qual seria o approach de venda tanto para o consumidor quanto para o lojista a gente começou com o canal a gente acreditava que as taxas de cartão de crédito eram taxas muito altas variavam 2,5 3,5 4,5 em algumas situações até 6,5% cartão de crédito débito na ordem de 1% e aí nós resolvemos lançar como diferencial no primeiro dia de operação nossa uma taxa de 0,1% então sai do 2,5 que todo mundo conhecia para 0,1 e isso pagando online a gente muito na linha realmente da tecnologia online e não nos 30 dias então você imagina um lojista qualquer que seja o seu ramo de atividade entender que poxa peraí eu tenho um negócio que vai entrar aqui que eu vou ter o dinheiro na hora então eu deixo entre aspas de ter uma despesa muito alta que compromete meu DRE para ter um parceiro que vai jogar comigo para realmente trabalhar mais nesse mundo online mais justo do ponto de vista de taxas então esse foi o conceito que nós fomos colocar em prática o que a gente aprendeu com isso acho que para feito de teste os primeiros meses foi muito bom mas talvez o aprendizado ou onde a gente apanhou é que como você coloca na Store Brasil você não controla que só as pessoas de Porto Alegre vão baixar e a gente vinha fazendo um trabalho muito bom no Sul e depois começamos no interior de São Paulo de cadastrar os lojistas e de preparar e de treinar os lojistas para poder passar essa mensagem e essa mensagem chegava para o consumidor de que se eu cobro 0,1 ao invés de 3% para o lojista o lojista vai te dar um desconto no produto o lojista vai acabar repassando algum tipo de vantagem para o consumidor seja em combo promoção ou preço o que for mas isso vai acabar acontecendo quando nós viramos stores fomos para as stores a gente perde o controle porque a gente passa para o Brasil inteiro e aí indo para o Brasil inteiro valia para Porto Alegre aquele nosso approach aquela nossa relação de venda valia para São Paulo interior mas o cara que baixou em Manaus em Recife em Salvador enfim então foi daí que nós buscamos a parceria com a Cielo vamos usar realmente a rede de adquirentes fomos na Cielo porque ela é ou era a maior da América Latina teve total parceria foi um trabalho muito bem feito ágil para botar esse negócio rodando e aí a partir daí a gente poderia comunicar ao nosso consumidor que estávamos no Brasil inteiro essa foi eu acho que são idas e vindas eu acho que toda startup passa por isso e o bacana do startup model é você ter essa flexibilidade é você não ter orgulho de uma parceria que você fechou de um release que você colocou e pelo contrário você começar a ver as suas coisas sempre como beta como beta seja o produto que você está entregando ou seja a tua ideia a tua estratégia porque isso pode mudar amanhã e mudando amanhã a gente está sempre buscando algo melhor realmente para o consumidor para o lojista para o ecossistema todo boa, vem cá antes de você mergulhar eu queria que na sequência você explorasse para a gente como é que esse mundo de meios de pagamento está lidando pós-covid mas antes disso para fechar essa primeira parte a pergunta do Carlão era a seguinte existem startups e startups tem a startup do menino que fundou-se na garagem e tem a startup que nasceu dentro do grupo COSAM como é que você vê essa diferença como é que é isso para você cara vamos lá qual que foi o bom acho que uma das coisas boas que aconteceu na Peile é que nós nós começamos a trabalhar em abril com o conceito de montar essa startup em julho nós assinamos o contrato com o grupo Manzati o grupo Manzati para quem não conhece Ernesto Corrêa da Silva é um grupo em Porto Alegre que tem o Banco Topaz tem SACPAG tem Intercity tem relação com a Goodcard é um grupo muito grande mas é um grupo com foco em inovação tecnológica e fazer uma joint venture com esse grupo com o grupo Manzati além da COSAM nos fez ser visto mas com uma startup de fato ou seja passávamos então a ter um conselho pedindo o aporte como qualquer empresa pede a gente não tinha o OPEX ou o CAPEX garantido como você num departamento numa vice-presidência ou o que for tendendo uma grande empresa não a gente não tinha a gente tinha então um aporte para determinado período com prestação de contas no conselho em conjunto para daí ganhar o direito a nova séries A, B, C, D o que for de investimentos e continuar mantendo então nós conseguimos acredito eu utilizar o melhor dos dois mundos conseguir realmente usar o peso da empresa COSAM quando a gente chegar para conversar com pão de açúcar para conversar com uma droga raia para conversar com uma grande empresa mas ao mesmo tempo com um espírito de trabalho bastante focado em startup e aí eu posso dar vários exemplos quando a gente pega a forma que a gente roda a gente roda em metodologia ágil a gente usa o safe com um planning muito forte realmente executado não é como o grupo trabalha a gente tem os pilares da cultura da PAGE são diferentes dos pilares da cultura da COSAM da Raiz e da Shell e a gente tem os nossos próprios processos que nós mesmos definimos em conjunto com o nosso próprio time então isso faz a gente andar pelas nossas próprias pernas e correr os nossos próprios riscos porque se a gente erra também não seriamente a gente vai ter o aporte que era combinado entendeu Adriano eu acho que a gente viveu um momento muito interessante nisso e eu agradeço muito a COSAM por ter respeitado entre aspas se essa é a palavra correta o nosso firewall ou Chinese wall para conseguir trabalhar como startup porque imagina que realmente você tem um grupo grande a tendência é que o grupo grande passe a poxa vocês vão trabalhar dessa forma não mas eles não foram assim que eles pensaram eles pensaram da seguinte forma vocês vão trabalhar com startup a gente vai aprender como você trabalha com startup também a gente vai diversificar mais o grupo a gente vai trazer talentos com uma diversidade absurda para oxigenar os dois grupos mas a pergunta é central Carlão agora eu queria que você virasse o jogo e falasse como é que está esse negócio de meio de pagamento porque meio de pagamento depende de consumo então cara você usou um termo que você falou Black Swan ou Cisne Negro logo agora no início da conversa ou seja é um evento que não era anunciado era imprevisível interfere nos negócios interfere no governo tem uma duração que é desconhecida e vamos ser muito sinceros nós temos muito mais perguntas do que respostas hoje o que aconteceu com o nosso setor de meio de pagamentos acredito que vocês não tenham falado de meio de pagamentos até hoje em nenhum webinar não deixamos para você então o que que a gente consegue ver primeiro houve uma apresentação duas semanas atrás da Ben Company que ela mostrou que existiam 4 bilhões de pessoas isoladas no início agora final de março início de abril no Brasil esse número era de 130 milhões de reais o que que significa quando a pessoa está isolada ou está em casa primeiro deixa de existir a loja física 70% do comércio de São Paulo foi fechado você deixa de ter aquela compra por impulso aquela compra visual aquela compra que você não necessariamente gostaria de comprar ou quando você vai para comprar um produto e acaba comprando N produtos agora teve um fator de comportamento que nós percebemos é que as pessoas passaram a consumir somente o essencial o que começa a vir também um risco na sua cabeça até quando isso vai durar será que eu vou ser mandado embora eu consumidor será que eu vou perder meu emprego será que eu não tenho que fazer um saving adicional ao que eu tinha então de alguma forma mesmo tendo a oportunidade da compra online as pessoas passaram a consumir só produtos que faziam extrema necessidade naquele momento principalmente ligados a drogarias ligados a supermercados e alguns produtos essenciais mas de uma forma geral o grupo se voltou a isso estima-se uma perda Adriano esse número é sempre discutido mas na ordem de 210 bilhões de dólares no setor de pagamentos total hoje de manhã eu estava dando uma olhada na comparação Brasil versus outros países porque como nós temos essa parceria da Cielo a Cielo sempre nos envia como estão nos dados a Cielo essa informação é pública não tem problema de passar aqui você entra no site e consegue ter como é que está a queda das transações de uma forma geral a queda foi muito maior no início agora já recuperou mas chegou em determinado momento próximo de 4 5 de abril comparado com 4 ou 5 de março a quantidade de pagamentos caiu 81% em itens como vestuário móveis eletrodomésticos enfim lojas departamento então quando a gente pensa em bens duráveis quer dizer esse achatamento da economia em pagamentos foi muito forte é absurdo pensa por outro lado poxa a gente estava começando a viver o approach dos pagamentos por QR Code para quem está em São Paulo acredito que aí você não deve ver muito diferente aí no Canadá mas para quem está em São Paulo o que a gente mais vê era a briga dos QR Codes principalmente na região ali da Faria Lima justamente ali no Club Sheck enfim ali no que a gente chama de Condado e de repente as compras de QR Code pararam e o nosso negócio era também em compras de QR Code e as pessoas começaram a migrar para uma questão de segurança para não tocar as maquininhas para contactless como é que eu faço realmente claro se eu puder pagar o iFood ou o Rappi ou o que eu quer que seja o delivery do próprio celular e não precisar pagar o mensageiro ou entregador é ótimo mas nem sempre isso aí acontece às vezes você tem que ir na mercearia aqui embaixo às vezes a padaria te traz o pão seja o que for qualquer que seja situação você não quer tocar na máquina e aí você quer ir numa linha de nem encostar só chegar no contactless então isso tudo vem mudando bastante o que a gente acredita a gente acredita que na crise tem oportunidades independente das oportunidades que eu vou falar para a Peile para o setor de pagamento os pagamentos saem mais digitais ou seja se a gente tinha uma uma discussão o quanto que o cash ia continuar o dinheiro o quanto o cartão a tendência é que o non-cash tenda a aumentar a tendência é que as pessoas se digitalizaram mais ainda as empresas se digitalizaram nessa crise teve até uma brincadeira que você botou no Instagram um dia quem digitalizou essa empresa o CEO o CIO o coronavírus então isso vai refletir no meio de pagamentos então o buraco foi muito grande nos Estados Unidos para você ter ideia onde esse nível de consumo é extremamente alto comparado com qualquer país a quantidade de abril versus março caiu 73% ou seja só 25% acontecendo ou 27% que seja acontecendo lá na ponta de pagamentos então o impacto foi realmente muito grande usando uma palavra do Thomas Friedman é o BC e o AC só que nesse cara é o before coronavírus e after coronavírus então deixa eu fazer uma pergunta nesse ponto para você Juba vai lá a pergunta é a seguinte é numa hora dessa que você separa os meninos dos homens não numa analogia machista então existe uma quantidade de fintechs que estão tentando trafegar dentro desse ambiente me parece que não vai sobreviver muita gente só os competentes não vamos lá a gente acredita como parte da retomada não sei se o Luiz Felipe está com a gente aqui enfim mas ele esteve aí falando esses dias uma onda de M&A muito forte hoje existem mais de 500 fintechs estou falando de fintechs não só startups a gente vê aí 250 260 e-mails de pagamento para ser muito sincero agora durante a pandemia a gente já vem recebendo muitas propostas ou seja a consolidação vai ser um processo natural eu posso até te contar o que a gente fez um pouco da Peile como é que a gente pensou em relação a isso a primeira coisa que a gente fez foi o básico que qualquer empresa tradicional ou empresa seja lá digital startup ou empresa tradicional ou empresa consolidada fez primeira questão da segurança da equipe botar o time em teletrabalho com as ferramentas com a forma de trabalhar reforçar seus pilares não é clichê mas o fato é que todos olharam para isso de uma forma muito forte e nós seguimos uma linha de não demitir nós vimos startups que são consideradas unicórnios ou seja com valor acima de um bi de dólar mandando 30 40 ou até 50% das pessoas embora no terceiro mês de isolamento ou seja terceiro mês de caixa já é suficiente para mandar embora essa quantidade de pessoas a nossa discussão foi o contrário e aí não é clichê de novo a gente teve isso como estratégia a gente bateu isso muito forte com o time é como a gente aproveita a crise para crescer e qual é o grande ponto nós somos uma startup e nós temos um apoio grande dos nossos acionistas então vamos aproveitar essa agilidade esse grau de transformação essa vontade de fazer MVPs diferentes para pegar as oportunidades na crise e transformar tem uma coisa importante que vale a pena diferenciar de uma startup e um tradicional é a questão do aporte você não vai daqui a um mês ou nesse próprio mês pedir um aporte novo para os acionistas enquanto eles estão sangrando caixa nos seus respectivos negócios então nós fizemos um controle de caixa muito grande numa linha de parceria estratégica toda a conversa com os fornecedores foi, cara esses caras tem que estar com a gente pós-coronavírus o momento aqui não é desfolar o nosso fornecedor é pelo contrário é trabalhar em conjunto para construir realmente uma base de custos operacionais que mantenha esse negócio para que amanhã quando volte a operação normal esse cara continue com a gente agora houve uma coisa que deu um estalo teve uma coisa que deu um estalo muito forte para a gente que foi o seguinte a gente sempre falava de flexibilidade essa é a palavra da vez a gente vai ter que realmente mudar senão a gente vai estar fora do mercado será que a gente vai ser B2C mesmo para sempre vamos virar B2B mas teve uma vez que uma grande empresa uma empresa de bilhões realmente de faturamento nos pediu para fazer uma plataforma de doação isso aí não era esperado isso não era combinado não era conversa e quando aquilo pingou a gente falou cara a gente vai entregar esse negócio em uma semana era uma segunda na próxima segunda você tem essa plataforma fizemos aí uma parceria estratégica junto com uma etiqueteira com uma empresa de ingressos de um grande parceiro nosso lá de Porto Alegre então agradecendo a Uhru agradecendo a Forol agradecendo a FII conseguimos botar esse negócio em conjunto e em uma semana a gente entregou aquilo deu um spark deu uma faísca em dizer cara a gente pode muito mais do que isso o que a gente já vinha fazendo em entregas na metodologia ágil que a gente sempre fez durante esse um ano se a gente parar para olhar agora na crise as oportunidades de crise e eu estou dizendo que no caso da doação a gente se entregou de corpo e alma e não cobrou nada óbvio a gente não ganha dinheiro com nada a gente só está realmente suportando a população e suportando essa grande empresa que quis fazer esse negócio mas aí veio a pergunta caramba o que a gente pode fazer nessa crise a próxima fase é a retomada da economia e aí vem a inadimplência e aí vem os problemas de crédito que soluções a gente pode colocar quem vai ganhar não é necessariamente o maior mas é aquele que vai tiver mais adaptação mais rápida de uma forma robusta com uma boa infraestrutura para poder prover soluções de crédito digitais porque o mundo está virando cada vez digital e aí a gente fez nós fizemos então por uma primeira empresa uma solução realmente de cobrança e crédito cobrança e crédito digital e depois fizemos uma linha de crédito envolvendo trava de recebíveis banco domicílio em parceria com banco e o negócio que começou realmente a ganhar uma escala muito maior e hoje a gente já discute com clientes que nem estavam na nossa cabeça eu acho que foi uma eu acho que o bom de uma startup ou o bom de uma empresa digitalizada pode ser uma tradicional mas uma tradicional que está buscando realmente esse lado exponencial é como é que você vai se digitalizar vai se reinventar vai proteger o teu core business mas vai buscar novas fontes de receita para esse negócio sair muito mais forte boa deixa eu conectar isso com uma pergunta que ela mistura um pouco do que eu penso o Marcelo Maciel e o Alexandre Barros tá a pergunta é o seguinte toda organização Juliano ela existe para perseguir valor ela não vai existir pela pura vontade de existir o modelo de negócio da Pelha era orientado a um tipo de captura de valor que a gente não sabe mais se vai existir você mesmo está colocando outras variáveis como que está sendo esse câmbio essa transformação para identificar onde tem valor no mercado para a gente capturar a pergunta é excepcional eu acho que vamos lá a mensagem que eu quero deixar nessa resposta é que nós criamos uma nova empresa dentro da mesma startup ou seja nós acreditamos que a Paylee vira B2B2C ou seja tudo que a gente desenhou preparou aprendeu durante esse ano 2019 com o B2C e agora entrando no B2B por decorrência da crise por ter uma grande oportunidade para fazer negócios de valores absolutos muito grandes vai de alguma forma utilizar o C quando a gente entra para socorrer uma determinada empresa ela tem um canal de distribuição tem uma rede logista enfim vai acabar caindo realmente no vendedor no sócio proprietário no fornecedor a gente vai chegar no C de qualquer forma então o B2B2C é um caminho natural mas então a única coisa que é diferente é que a equação que a gente trabalhava no business to consumer que era poxa vamos olhar o curso de aquisição o CAC reduzir o CAC ver o LTV o long term value desse cliente como é que a gente traz muda agora a gente começa a resolver problemas de grandes empresas que vão desencadear ações na última milha junto com o cliente final e mais do que isso tudo o que a gente está fazendo passa a ser numa escala numa plataforma replicável quando a gente está fazendo isso seja dentro do grupo ou uma empresa que nos chamou para fazer a gente passa a ter dentro do nosso core business conciliação governança de entrada de saídas movimentação de fluxos financeiros digitais que servem para qualquer empresa numa conexão com qualquer RP de uma forma muito mais simples muito mais ágil e menos custosa e que vai cair lá no consumidor então acho que nada se perde dentro desse desenvolvimento a gente hoje está muito focado no B2B entendendo que a luz no fim do túnel entendendo que a visão é o B2B2C boa olha só o Paulo Paulo Kineip espero que eu não tenha errado o nome dele ele fez uma pergunta que eu quero começar respondendo um pedacinho e vou passar para você tá bom? vai lá todos dizem que o mundo será mais o mesmo mas quais são as mudanças de maior impacto já perceptíveis ou esperadas? Paulo campeando a sua pergunta e assim quem disser que sabe essa resposta você me fala que eu vou convidar para o próximo webinar nós estamos no momento ainda de capturar inúmeras possibilidades eu não tenho nenhuma vergonha de falar quem estiver aqui que me conhece sabe que eu gosto de escrever meus pensamentos essa é minha lista de mudanças que eu estou imaginando para o ano que vem imagina que eu tenho mais seis folhas iguais a essa rapiscadas então eu estou tentando depurar isso para trazer para vocês mas eu quero falar de uma e vou jogar a bola para o Juliano porque quando você falou Juliano daquela sua atitude beneficente aquela atividade que a Pele fez uma das mudanças que está acontecendo é um fenômeno que aconteceu na guerra na segunda guerra mundial quando terminou a segunda guerra mundial a sociedade se organizou e a sociedade começou a se questionar tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica o que que você fez durante a guerra é quase que uma brincadeira assim o que que você fez no verão passado e esse negócio é tão forte eu estou chamando essa tendência de escrutinização das empresas uma empresa não vai ser mais avaliada só por performance ela vai ser avaliada por performance ela vai ser avaliada por conduta ela vai ser avaliada pela maneira como ela se relacionou e gerou valor para as pessoas e para uma sociedade numa época de crise então eu convido vocês rapidinho eu teclei aí no chat para todo mundo existe um site americano Juliano se chama www.didtheyhelp.com você clica lá você coloca o nome da empresa que você quiser ou você coloca o nome da personalidade que você quiser e esse cara vai te dizer exatamente o que que essa pessoa ou empresa fez até esse instante durante a crise então é uma tendência de escrutinização e os critérios de escolha de com quem você vai se relacionar vão mudar mas vai lá Juba conta mais umas aí para a gente cara eu vou a pergunta é muito ampla né mas eu vou responder primeiro em relação a questão do comportamento social que eu acho um item super válido que você colocou e depois eu vou falar um pouco onde a gente está vendo esse negócio no longo prazo primeiro em relação ao legado social dessa crise quer dizer o nosso entendimento é que todos os líderes empresariais têm um certo dever em relação a isso e a gente tende a atribuir isso ao governo a realidade é que muitas empresas e muitas pessoas infelizmente ainda tratam a questão do coronavírus com números tiveram 217 mortes o número de mortes reduziu 5% o número de casos aumentou x% mas são famílias são pessoas esse negócio que nós fizemos em conjunto com as ferrovias da Baixada Santista por exemplo as crianças iam para a aula e na escola elas tinham a merenda por parte do governo por parte do município por parte do estado e o que acontece com o fechamento da escola de alguma forma aquela criança deixou de ter a alimentação dela básica do dia e nós fizemos então um levantamento de todos os alunos tanto em pobreza quanto em extrema pobreza nessas regiões onde a gente atuava junto com essas três grandes empresas com as ferrovias levantando aí 26 mil alunos e que a gente passa então a pagar a merenda deles durante esse coronavírus isso tem um orgulho isso dá um orgulho de pertencer nas empresas que são sponsors nas empresas e tal e na própria pere de estar viabilizando essa plataforma para isso acontecer sem tamanho eu me lembro do dia que eu fiz um call uma videoconferência com o time para explicar o que a gente estava fazendo é impressionante a quantidade de hashtag orgulho de pertencer e aí isso mexe conosco e aí dentro do grupo eu posso até falar um pouco dos números do grupo a raiz a gente produzir 1,1 milhão de litros de álcool 70 do ano para 60 hospitais investiu mais de 10 milhões de reais para suportar os hospitais eu acredito muito que a gente tem que ser proativo em relação a isso é como se eu dissesse para você o seguinte toda marca tem uma função social acabou a questão do capitalismo não consciente o capitalismo é consciente você tem que dar lucro você tem que pagar realmente os acionistas isso é um fato mas a gente tem que olhar de uma forma consciente onde a gente está então essa é a visão em relação a luz da fim do túnel acho que talvez seja a pergunta do do Paulo e do Barros também do Alexandre Barros cara vamos lá o que a gente pode falar um pouco e debater o Adriano é um expert em trade marketing a gente pode falar um pouco de Omnichannel Omnichannel é uma tendência deixou de ser uma tendência quer dizer é uma realidade então a gente começar a olhar hoje eu estava lendo esse dia no jornal 93% das compras se iniciam na internet e aí Omnichannel pela própria tradução significa todos os canais os canais mudaram de uma área para outra e quer ver um exemplo muito grande que eu não imaginava o poder que esse negócio ia ter Instagram por exemplo Instagram se você parar para olhar ele reduziu a quantidade de posts absurdamente a gente pegou a comparação Facebook e Instagram no Brasil no Brasil e o Instagram reduziu absurdamente porque que reduziu não o acesso mas os posts porque as pessoas pararam de ir para lugares bonitos pararam de viajar pararam de sair para tirar selfies as pessoas realmente tiveram outro comportamento e aonde o Instagram entrou muito forte na questão da venda o Instagram virou um canal de venda entre aspas vou usar até um absurdo de comparação mas você pensa numa polishop e você olha o Instagram hoje onde cada hora está sendo ofertado alguma coisa e eu olho para dentro da minha casa a grande maioria das compras que estão chegando hoje foram compradas pela minha esposa no Instagram e não tem nada errado nisso ou seja a grande pergunta que a gente tem que fazer é aonde a gente vai entrar em relação a pagamentos ou em relação ao futuro do nosso negócio de pagamentos a internet das coisas tem crescido absurdamente em todo lugar do mundo então você fala pô mas é muito fácil pagar pelo relógio é todo mundo já conhece isso você pagar por voz nos Estados Unidos com Alexa com Siri o Face Recognition na Ásia vindo mais para cá também é conhecido mas tem que ir além disso a gente hoje já pega compra um carro hoje nos Estados Unidos ou em Londres que você já consegue pagar o combustível pelo console do carro eu não acho nenhum tipo de besteira você pensar que amanhã na geladeira você vai estar fazendo a tua lista de compras que está faltando na tua geladeira e vai apertar a compra direto com o mercado ali saindo o teu pagamento da geladeira por mais absurdo que seja pensar isso hoje ou seja a relação internet das coisas com pagamentos Paulo e Alexandre acredito que vai mudar muito legal Paulo Alexandre agora eu viajei agora eu saí mas é isso só deixa eu colocar para eles que no webinar que vai acontecer amanhã às 8 horas com o César a discussão é 100% voltada a esses aspectos que eles perguntaram quais são as possíveis mudanças que vão acontecer em todos os âmbitos por exemplo será que surge um novo formato de capitalismo que nunca existiu daqui para frente que formato é esse olha coisas contraditórias só para reflexão o país mais capitalista do mundo hoje é comunista já pararam para pensar nessa questão então partindo disso indo até mudanças de padrão de consumo padrão de relacionamento e tudo mais é o nosso objetivo para amanhã agora vem cá vem cá Juliano como é que você está enxergando a Peile pós crise ou seja o que que já está pronto e como é que você está começando a reacelerar as turbinas porque por mais você tem equipe engajada equipe trabalhando em um ambiente remoto você ganha em certos aspectos mas para você integrar tudo isso de novo para o rumo que você quer leva um tempo eu acabei de ver que em várias cidades do Brasil a quarentena começa a ser discutida como plano de retomada gradativa eu vi que em São Paulo em particular vai ser a partir de 10 de maio salvo engano qual é o modelo como é que a Peile está pensando nisso? vamos lá ótima pergunta primeiro lugar Adriana a gente tem um conceito dentro da Peile de rentabilidade sustentável não estou aqui para julgar nenhuma outra startup mas é fato que muitas startups trabalham negativo há anos e buscam realmente o crescimento do valuation essa é uma linha que não é a cabe a Peile então a nossa questão sempre foi como é que a gente dá rentabilidade siga realmente esse seu capitalismo consciente que você acabou de comentar e por onde a gente está vendo no curto prazo essa retomada a retomada não acontece de um dia para o outro uma mensagem do governo do Dória enfim do governo seja do Rio ou aqui de São Paulo Dória de flexibilização do isolamento da quarentena não vai fazer a economia voltar da forma que a gente espera não adianta falar que o restaurante aqui do lado da minha casa está disponível está livre agora pode sentar se eu não tenho anticorpos eu não vejo nenhum tipo de tratamento hoje eficaz ainda no ponto vacina só em 2021 e eu vou expor eu vou expor minha família eu vou expor alguém que está no grupo de risco que convive comigo isso serve para qualquer um então a gente não acredita que isso vai acontecer de um dia para o outro e aí buscando rentabilidade buscando um negócio que seja realmente para sempre a gente vai dar um foco muito forte nesse B2B ou seja uma estratégia de um B2B mas não um B2B geral mas um B2B com um escopo definido a gente não vai atacar todas as possíveis frentes de B2B não a gente tem bastante coisa já para fazer dentro do próprio grupo que a gente nós já estamos nos comprometendo realmente mas no que a gente quer ser forte que é aquilo que eu te falei num core de conciliação de fluxos financeiros governança de entradas e saídas de dinheiro quanto a pagar com o ECB o link com APIs com todos esses sistemas então a gente vai nessa linha muito forte em B2B nessa retomada agora para esse ano pensando que no B2B2C nós vamos juntar tudo lá na frente agora a dificuldade de uma startup é você fazer um plano estratégico cinco anos diferente de uma empresa tradicional porque a startup por definição tem que ter a sua busca contínua do seu modelo de negócio e esse negócio pode mudar e a gente pode tomar decisões erradas de rumo e a gente vai ter que ter a flexibilidade a agilidade de mudar isso tudo para vocês terem uma ideia em 20 dias nós mudamos a estrutura organizacional toda nossa da Payne em comum acordo com nossos funcionários com nossos colaboradores por quê? porque todos viram junto conosco o que fazia sentido a gente ter uma estrutura mais adequada B2B do que B2C e aí entra a figura do Business Development como é que esse cara busca novos negócios uma área comercial um PMO realmente para cada um dos projetos um funil muito claro de atuação o que era totalmente diferente de como a gente fazia entendeu? então nós aproveitamos todo mundo não demitimos ninguém nós acreditamos que os talentos que nós temos custam muito mais caro para recontratar ou buscar no mercado amanhã a gente não quer perder ninguém e a linha é como esse time trabalhando dessa forma flexível e aí em diversas squads em diversos projetos pessoal multitasking nós vamos conseguir realmente implementar esse B2B olhando lá na frente virar esse negócio B2B2C agora o B2B nos vai dar um fôlego financeiro muito importante durante pelo menos esse próximo ano um ano e meio fantástico essa pergunta é boa pergunta mais difícil mais complexa vamos ver mas você vai se livrar bem dela pergunta é a seguinte está ouvindo? vamos lá sempre nesse cenário de crise sempre tem alguém que vira bonzinho e tem o outro que vira vilão me parece que um dos vilãos ao término dessa crise me parece que está sendo um sistema financeiro porque mesmo com as reiteradas reduções de taxa de juros etc na medida que o consumidor e as empresas estão indo buscar crédito no mercado o crédito é mais difícil e de fato é porque o risco de inadimplência aumenta e a taxa de juros real é uma taxa negativa como é que você enxerga que esse cenário todo vai se comportar um cenário que ele é quase oligárquico com poucos bancos dominando toda a história vamos lá os bancos tradicionais sim é uma situação que você de alguma forma está descrevendo mas acho que a gente vê os neobanks pensando diferente a gente vê empresas parceiras nossas posso citar várias que já estão com linha de crédito em situações realmente em condições muito mais favoráveis a leitura que nós temos do governo eu não estou aqui para puxar saco do governo mas é um fato o governo está implementando uma nova forma de olhar pagamentos dentro do Brasil quando você lê pagamentos instantâneos quando você lê sobre o Pix a plataforma do Pix a interoperabilidade de todos os agentes isso é uma coisa fantástica isso é uma coisa que a gente olha e vai em países você lembra daquele primeiro New Directions que nós tivemos eu estava voltando de Oman e fiquei chocado como todas as peças se falavam do sistema financeiro em Oman e aqui a gente mal discutia isso está para acontecer LGPD está entrando realmente de alguma forma foi postergado mas vai acontecer de alguma forma então eu acho que o sistema financeiro está num pró em relação a quebrar esse oligopólio permitindo as carteiras os bancos digitais trabalharem realmente nessa mesma linha então nós imaginamos mandar um dinheiro da Peile para o PicPay do PicPay para o Itaú do Itaú a gente começa a discutir amanhã o Open Banking em que a decisão é sua como consumidor e não mais do banco que detém aquela tua informação e você autoriza o banco a passar tudo para Peile ou para quem você quiser realmente que passa a ser o teu negócio então isso para a gente o governo ou os bancos tradicionais não é o que me tira o sono pensando como Peile o que me tira o sono pensando como Peile e infelizmente é uma coisa que tem acontecido muito cara muitos de vocês devem estar sofrendo nas suas grandes empresas e nas startups são os ataques cyber cyber ataques isso é uma coisa absurda isso é uma coisa que a gente vê de uma forma profissional não é o garotinho tomando cerveja comendo pipoca a gente vê realmente acontecendo pessoas do mundo inteiro tentando entrar nas nossas plataformas em qualquer que sejas tentando fazer trading relacionados a dinheiro a gente é atacado com frequência sempre fomos em qualquer app que nós colocamos mas o que nós percebemos durante esse período do coronavírus que se intensificou em muitas grandes empresas está no jornal em várias empresas também que estão criando as suas startups que querem mudar a forma de trabalhar realmente o ecossistema e esses caras aproveitam para poder pegar essa fragilidade de todos e entrar e roubar data fazer um leakage quer dizer isso é o que me preocupa cara isso que eu acho realmente que é um absurdo no momento que está todo mundo passando a situação que a gente está pessoas aproveitando dessa condição graças a Deus dentro da Peile não tivemos nenhuma invasão não tivemos nenhum vazamento isso aí é uma coisa para mim é um seu muro que você nunca deixa de construir é um muro sem fim você vai aumentando o muro e eles vão tentando entrar e você continua descobrindo outra alternativa exatamente e eles tentam entrar primeiro nos apps ou enfim nos produtos que tem uma vulnerabilidade maior boa tem uma pergunta aqui muito interessante players de peso estão lançando seus wallets como Itaú e o Santander qual o diferencial competitivo da Peile para fazer frente a esses competidores que estão capitalizados e pronto para fazer M&As numa eventual consolidação de mercado nesse mercado de meio de pagamento vamos lá cara eu acho que quando a gente pensa para a linha B2C tá quando a gente comparamos os nossos números do primeiro ano com o It que é o caso do Itaú ou da Peile eu não vejo tanta diferença você muito aberto claro que eles têm uma base de correntistas muito grande por outro lado eles têm um legado muito forte de sistemas nós temos a agilidade e a tecnologia 100% nova é um mega produto o It é um mega banco Itaú sou correntista admiro muito o Itaú mas eu não vejo problema a questão é no B2B o que eu acredito de fato é que a partir do momento que a gente entra nessa linha do B2B e tendo um grupo grande como é o nosso como oportunidade de teste oportunidade de aprendizado oportunidade de testar a gente chega para conversar com empresas B2B já tendo um fluxo financeiro uma dimensão de volumes rodados muito grandes dentro da Peile então eu acho que isso nos facilita bastante não que o Itaú não tenha força pelo contrário o Itaú é tão forte quanto mas acho que o grupo com todas as empresas envolvidas todas as parcerias que nós temos nos dá um diferencial nesse sentido ou seja nós somos de empresas nós não somos de bancos nós somos conectados com todos os bancos quem tem uma conta Paley por exemplo no B2B pode estar conectado no Itaú no Santander em qualquer Bradesco em qualquer caixa em qualquer grande banco nós não competimos com bancos nós nos conectamos aos bancos nós temos interoperabilidade com os bancos e aí nós realmente temos a vantagem de ter sido testado e testar frequentemente experimentar frequentemente nas grandes empresas do grupo que cada uma realmente tem bilhões de faturamento para ali dentro cara eu tenho uma pergunta mas tem onde ele faz essa essa foi fogo amigo não mas é outra eu só vou fazer essa porque é para você eu sei que você consegue se virar bem e você não pode ficar triste comigo você tem que achar que eu estou te prestigiando com essa pergunta ficar triste jamais manda ver então vamos lá o Juliano tem uma história de sucesso que ele construiu e ele formou um cara chamado Juliano Prado profissional executivo esse Juliano Prado tem suas fortalezas e tem suas zonas de oportunidade eu vejo inúmeras fortalezas tá bom só que esse mesmo Juliano super executivo hoje ele está colocado em xeque porque se eu não sei nada do que vai acontecer amanhã você também não sabe a gente não consegue entender que executivo é esse que vai ser preponderante daqui a pouco quem é que vai ter sucesso quem é que não vai ter sucesso bom posto esse background minha pergunta pra você é assim Juliano o que que você está desvestindo o que que você já sabe que você vai deixar pra trás e o que que você sabe que você tem que buscar e o terceiro ponto quais são as questões que você não vai mudar e eu sei que essa resposta pode mudar semana que vem é quase que uma entrevista né mas vamos lá primeira coisa cara desde a primeira pessoa que nós contratamos dentro da Peile a gente tinha muito claro que a gente tinha que ter poucas pessoas só que pessoas de talento diferenciado aí eu posso citar o meu time como um todo o meu C-level as cinco pessoas trabalham comigo todos tem um nível altíssimo e já estavam em funções de diretoria vice-presidência e até CEO de outras grandes empresas mas fizemos questão de montar um time que se você olhar tem duas pessoas ex-Cosan raiz entre aspas o resto a gente veio do mercado veio talentos veio escolhido a dedo pra compor esse negócio então eu acredito que a gente tem um grupo muito forte pra trocar independente do Juliano e acho que a gente tem feito um pipeline de crescimento carreira e sucessão que a gente consegue rodar esse negócio agora a minha visão cara eu acho que esse negócio soma muito tá em relação quando você sai de uma empresa tradicional e vem tocar uma startup ou vem criar uma startup eu acho que o aprendizado que eu tive meu time naqueles que não eram de startup também tiveram é absurdo é muito grande o empreender é um negócio muito diferente e o empreender com um acionista realmente pedindo né prestando conta e não com teu próprio dinheiro é mais diferente ainda então a gente tem a gente tem sentido muito isso na pele tem sido um aprendizado contínuo eu acho que a gente acaba se tornando muito mais preparado pra futuros negócios futuras empresas ou até mesmo pra voltar pra holding ou pra grande empresa numa posição melhor ou numa posição boa então eu acredito realmente muito o que a gente tem que quebrar ou vestir eu acho que a gente passa por um choque cultural tá quando a gente sai de uma empresa grande e vai pra uma startup ou tocar uma startup e a gente tem que quebrar muitos dilemas ou paradigmas ou coisas que estavam na sua cabeça e que não agregam valor nenhum e aí tem tudo e aí tem tudo desde o vestuário da pessoa desde a forma de falar da pessoa desde a pessoa querer sair às 10 da manhã todo dia pra passear no parque Ibirapuera pra sentir o ar livre da árvore a gente passa por N situações que inicialmente eram impensáveis porque você numa empresa tradicional foi treinado entre aspas durante anos pra não conviver com aquilo ou pra não aceitar aquilo ou pra botar regras e quando você começa a trabalhar em startup você tá buscando o melhor de cada um e você tá vendo que pra esse cara render mais ele vai ter os seus rituais que são diferentes de você eu acho que você passa a entender mais as pessoas Adriano eu acho que a diversidade entre aspas de experiência esquece a questão não que gênero não seja importante mas a diversidade de experiência que a gente trai de costumes de forma de trabalhar do jeito de ser é tão absurda tão complexa dentro de uma startup que você começa a botar novas roupas você começa a botar novos bonés você começa a pensar diferente e isso é até um risco quando você volta pra uma empresa tradicional do que você aceitaria ou o que você julga que seria bom pra você também ou não porque você começa a dar muito mais valor nisso você começa a dar muito mais valor no tipo de time que você formou na diversidade do time que você formou e como ele realmente agrega pra sair as coisas tão rápidas hoje eu me surpreendo quando a gente tem esse exemplo seja do crédito de uma empresa que nós entramos agora com link de cobrança ou esse da linha de crédito que a gente tá fazendo com trava de recebíveis que são dois projetos magníficos que podem escalar rapidamente e a gente botando esse negócio de pé em uma semana e meia no máximo duas semanas então eu tenho certeza que dentro de uma grande corporação a gente são pouquíssimas das grandes corporações que fariam isso que conseguiriam fazer isso então é o seguinte você tá na beira do gate que vai te levar ao novo normal me fala duas coisas que você vai deixar pra trás você não vai levar faz parte do antigo Juliano cara eu acho que a gente deixa de ter eu acho que a gente eu acho que a gente deixa de ter políticas e processos muito estruturados como nós tínhamos nas empresas tradicionais e a gente passa a ter um modelo de que a gente adequa a política ou faz a política da forma que a gente vai aprendendo com ela ao longo do tempo tá e aí eu vou dar tem vários exemplos pra te colocar uma vez eu fui surpreendido numa discussão de que a política de viagens que a gente tava construindo e era a primeira política que a gente construiu dentro da Peile a gente deveria liberar a bebida alcoólica e naquele primeiro momento foi uma trava pra mim e aí eu chamei o grupo pra conversar vamos ouvir como um grupo e você acaba entendendo o seguinte ele fala mas qual a diferença se eu tô bebendo uma cerveja ou se eu tô bebendo coca-cola gastando o mesmo dinheiro pra companhia é verdade e o mundo mudou em relação a isso cara e a gente tem que quebrar os paradigmas então começam a ter discussões que a gente fala vamos deixar essa burocratização essa forma de colocar processos tão presos fixos amarrados que isso aí não vai levar nada pra gente eu entendo uma empresa de porte uma empresa tradicional uma empresa com mil dezenas de milhares de pessoas que tem que ter realmente as regras porque o negócio realmente não fuja do conceito mas quando a gente pega uma startup como a nossa bastante enxuta cara não é isso que a gente vai ganhar o jogo é o contrário a gente vai amarrar o nosso jogo dessa forma então isso eu deixo pra trás boa boa muito boa desculpa cara eu não aguentei não perguntar isso pra você gostei das perguntas de fogo amigo é fogo muito amigo é excelente vamos lá eu quero fazer uma última pergunta só tô achando ela aqui porque acabou entrando tanta coisa que eu fui consolidando que é uma pergunta do nosso amigo Guarda quer ver tá aqui ó vai lá como é que você vai se defender das grandes corporações financeiras elas também estão mudando eu não acho que a gente vai se defender das grandes corporações acho que a gente vai fazer parcerias com as grandes corporações tá essa é uma parte da nossa cultura que é construir gente construir juntos entre nós com parceiros e com nossos clientes clientes aqui entendam-se clientes B2B principalmente nesse caso agora são as grandes empresas nossos parceiros vão desde um developer de software de um cara que tem uma plataforma muito robusta que a gente possa realmente somar forças o nosso conceito é de Lego é de Building Blocks como é que a gente pega as pecinhas de Lego e às vezes a gente não tem aquela pecinha de Lego e a gente vai buscar no nosso amigo pra juntar esse negócio então quando a gente entra numa Cielo que é uma mega hiper empresa e estamos discutindo com outras adquirentes além da Cielo pra poder ler o QR Code dele e usar a rede credenciada dele isso é uma relação ganha-ganha é bom pra ele que tem mais volume é bom pra mim porque cria uma relação realmente de lojistas do dia pra noite isso é um grande exemplo e eu entendo que a cabeça o mindset dos líderes dessas empresas tá cada vez mais aberto pra formar grandes parcerias então eu não acredito que a gente vai brigar com eles eu acredito que a gente vai somar força com eles e muitas vezes a gente vai ter até um enabler de bons negócios pra eles passando pela Payly a partir do momento que a Payly tem milhões e milhões de clientes ou milhões enfim de volume sendo transacionado a gente pode inclusive originar negócios para essas grandes empresas Juliano encaminhando aqui pro fim pra gente cumprir o tempo mas eu tenho minha última pergunta pra você aí você dá sua mensagem final mas minha pergunta pra você é a seguinte faz de conta que o Guga seu filho tem entre 25 e 40 anos de idade ok e você tem essa relação de pai é a pessoa que mais se ama na sua vida e esse Guga que eu tô representando aqui ele representa uma parcela da população brasileira que nesse exato minuto tá desempregado ou está em layoff e não sabe se volta ou tá em pânico mas tá empregado mas tá em pânico enfim que representa o que tá todo mundo sentindo um pouco né eu nunca me coloco fora eu também tô nervoso pra caramba então sou eu em certa essência o que que você diria pra ele nesse minuto o que que ele tem que fazer pra conseguir se encaixar nesse cenário que se forma vamos lá eu acho que a resposta pro Guga pro Adriano ou pra quem for nessa faixa etária ou nessa situação depende do grau de instrução preparação da carreira da experiência prévia desse cara tem mil fatores aí dentro tá a economia vai voltar a economia vai tomar um baque a gente vai ver uma das grandes recessões que o Brasil já teve o número do PIB a queda do PIB cada hora cresce mais aí no Canadá não é tão diferente eu já ouvi menos 6% no mês de março aqui falava do menos 5% mas já tá caindo ou seja a gente vai viver um ano muito posso dar um dado só pra ilustrar pro pessoal que eu comentei com você antes pessoal publicado hoje pelo primeiro ministro aqui 11% de todas as pequenas e médias empresas do país inteiro lembrando que aqui é um país feito de pequenas e médias empresas 11% dessas empresas já afirmou que não vai nunca mais reabrir suas portas ou por decisão para não quebrar ou porque já quebrou isso aí no Canadá isso em 60 dias isso aí no Canadá isso aqui no Canadá esse número é de hoje mas deixa eu refinar esse Guga esse Adriano é o público que tá aqui é gente que tem terceiro grau é gente que tem uma posição de coordenador pra cima é gente com excelente nível educacional eu acredito e aí de novo não como o Peile como o Juliano que vai ter realmente um afrouxamento e a gente vai ter economia retomando aos poucos o que nós estamos preparando como Peile pra isso a nossa grande discussão hoje com as empresas que a gente tá tratando é como é que eu consigo que o barbeiro da esquina volte a funcionar porque ele ficou muito tempo fechado ele deixou de ele pagou o aluguel porque senão ele ia perder o ponto ele pagou talvez o trabalhista ou fez um acordo trabalhista de férias depois das férias vencer mas ele deixou de pagar algumas contas então que tipo de solução eu coloco pra esse cara pra que esse cara consiga voltar a realidade anterior dele e aí manter o nível de empregos que ele tem então é essa linha que a gente vem trabalhando hoje a gente vem olhando muito pequenas pequenas e médias empresas com linhas de crédito seja parte de um grande grupo ou isoladas que a gente consiga dar uma solução pra esse cara realmente parcelar o que ele tem de débito parcelar o que ele tem de oportunidade e ele voltar realmente a trazer a juros que sejam competidos e sejam menores que os bancos tradicionais perfeito perfeito tá só mesmo a gente tá colocando enfim eu queria primeiro agradecer bastante pela oportunidade de falar da Peile de falar da nossa história a gente fala isso aí sabe com muito orgulho do que a gente fez quero agradecer realmente o grupo sem puxar saco mas se não fosse o grupo acreditar nesse negócio e nos dar a ferramenta nos dar realmente oportunidade nos dar o firewall nos dar a liderança pra construir esse negócio quero agradecer o time a gente tem um time desculpa o termo fodido trabalhando com a gente um time espetacular eu não quero perder ninguém do time tenho certeza que vários estão aqui participando também com a gente e cara vamos dar sequência mais nesse webinar tá eu acho que isso aí agrega muito o que você tem feito Adriano transmite bastante conhecimento num horário que é factível pra todo mundo então parabéns cara e vamos seguir adiante e precisando vocês tem meu contato tem meu LinkedIn quem quiser entrar em contato LinkedIn WhatsApp enfim rede social estamos aí pra conversar muito obrigado Juba pessoal não foge ainda não rapidinho o que vai acontecer amanhã todo mundo vai receber um e-mail esse e-mail vão ter todos os contatos do Juliano pra que vocês possam acessá-lo conectar com ele nas redes também como de praxe em todos os webinars vocês vão receber um resumo dessa conversa em um powerpoint pra que vocês possam acessar e ao fim a agenda dos próximos o que vai ter agora só pra comentar com vocês amanhã vai ser um webinar muito diferente chamado Dynamic Mindset para o Novo Normal eu e o César muitos que acompanham o Dynamic Mindset já conhecem são também grandes amigos e a gente tem um tempo que a gente discute o futuro que transformações são essas como é que se processa a transformação do ser humano das organizações da sociedade do capitalismo do mundo então amanhã vai ser um papo sobre como é que isso vai se processar mas sexta-feira muda dramaticamente no meio dessa crise toda um grande amigo que é o Dagoberto vem trabalhando junto comigo num conselho sobre uma metodologia nova de vendas além de spencelling de todas essas coisas e nós vamos discutir sobre que metodologia é essa para que a gente consiga gerar resultados nesse novo cenário segunda-feira nós vamos falar de agronegócio terça nós vamos falar de pricing e impostos na próxima na outra quarta-feira nós vamos falar de marcas como é que a gente lida com useful brands marcas úteis a hora da verdade na sequência eu convidei uma ex-aluna minha que é uma fantástica executiva da Corn Fairy que é a Maria Alice Sementes para conversar sobre como é que você tem que cuidar da sua carreira na sequência Fátima Mota parceiraça minha colega vai estar aqui para falar de liderança em tempos complexos e essas folhas que eu mostrei para vocês eu estou transformando isso num webinar que eu vou fazer na sequência que é tudo que eu aprendi durante esse período ouvindo pessoas experientes como o Juliano ouvindo as perguntas de vocês lendo tanta coisa enfim compactando tudo isso então essa é a programação vocês vão receber vocês estão curtindo participem e um abraço enorme para cada um de vocês muitíssimo obrigado valeu e um abraço enorme e um abraço enorme Obrigado.